salve salve galera e turma tudo escuro né galera é turma cheguei aqui atrasado no rio hoje para botar uns anzol de boia galera hoje a pescada de anzol de boia galera foi um bom tempo que eu fiz uma pescada de anzol de boia tá aqui as boias e hoje eu não trouxe isso que eu não trouxe nada galera eu vou me virar aqui mas eu vou mostrar para vocês deixa eu tentar aqui abrir aqui os anzolzinhos de boia na descrição abaixo eu vou deixar o link ensinando fazer direitinho como é que faz eles tá aqui galera ó são os anzolzinhos de boia top demais agora eu vou eu trouxe o facão onde eu deixei o facão meu Deus aqui tá aqui o facãozinho vamos procurar agora um caçote galera uma isca pescar um anzol agora tá difícil vamos procurar um caçote ou uma golosa primeiro eu quero ver se eu acho um caçote depois eu vou procurar umas golosa né mas eu vou mostrar tudo para vocês e não esquece não deixa o like logo aí ó para não se esquecer depois deixa logo o like vai se inscrever que não tá escrito vamos nessa e aí toma achei umas colos aqui ó eu não tava aqui caiu fora galera o que eu achei que é uma traíra é uma traíra vou ver se eu acho a golosa viu a trairinha a golosa eu vi aqui que na hora que eu liguei o frete já caiu fora você acha golosa aqui e aí galera tá aqui o caçote ó tá vendo as tochas de oi dele pronto ali tem outro tem vários aqui galera tem muito caçote aqui vou pegar mais uma golosa ali consegui pegar uma vou ver se eu pego mais golosas galera para escar com caçote e golosa usando só para armar continua turma é turma para esse tilapinho e aí eu consigo pegar de mão ver se eu consigo pegar de mão aqui viu peraí tem até um peixinho estranho ali ó e aí é um corrozinho é um corrozinho galera é lindo corrozinho não serve para isso não vai ir pra lá embora aqui o peixe que está bem e fugiu e aí a ver se eu acho umas golosa galera o nosso top quêam 80bal o carro ali ó eu sei se vocês também não ó ó e aí tá escondida atrás da pedra continua tu Olha o tanque goloso que está tendo aqui. Vocês estão vendo? Olha. Vou ver se eu consigo pegar uma aqui. Eu já peguei três, galera. Olha. Oh, peixinha ligeira da gota. Ali não vai acertar não. Então vai. Que banceirazinha. Vou ver se eu consigo ver ela. Outra aqui, olha. Aqui, olha. Olha o escapulinho. Errei. Mas tem demais, cara. Vamos ver pra cá. Pronto, galera. Consegui aqui. Consegui o caçote. E aí, três golosas. Golosas são um demais pra conseguir, viu, galera? Aqui é goloso, ó. Esse peixinho aqui, ó. Consegui três. Mas creio eu que já é o suficiente pra escar os anzol. Vou escar agora, viu? Continua. Pronto, galera. Já tá tudo aqui escadinho, como vocês podem ver. Bem escadinho aqui, ó. Legal assim, ó. Tá vendo? Tudo escadinho, ó. Tá top demais, viu? Pra aí. Pra aqui. Um caçote, ó. Escadinho com caçote. Agora só armar a palma. É fácil, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Chegar aqui. Ó. Jogar assim, ó. Pronto. Tá ali, ó. Armado. Boa, barra mais. É ligeiro. Vou mostrar tudo. Não só vou mostrar alguns. Aqui, galera. Aqui, enrolou um pouquinho. Vou pegar aquele novamente. Vai, ó. Aqui. Pronto. Amanhã vai ter traíra. Boa, galera. Vou pegar mais outro aqui. Vou colocar aqui. Pode botar um pouquinho perto um do outro. Vou botar. Tá de ferro com caçote. O daqui vai ser com... Com... A bichinha. Pronto. Tá aqui. Armado. Vou armar mais uns. Pronto, galera. Temos mais dois aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Goloso. Eu tava bem aqui, ó. Na hora que eu tava procurando, não achei. Jogar ali. Vou pegar mais esse aqui. Deixa eu agarrar. Pra armar, galera. Amanhã, se Deus quiser, vai ter umas traíras boas aí. Vou mostrar pra vocês. Então, um ali. E o outro aqui, ó. Vocês estão indo pra mim direito. Aqui um. Olha lá o outro, viu? Um pouquinho perto não tem nada, não. Vou armar o outro aqui. E amanhã eu mostro o resultado, viu? O restante, viu, galera? Vou armar o restante aqui. E amanhã eu mostro o resultado pra vocês. Se Deus quiser, vai dar umas traíras. Top, turma. E continua só coisa boa. E aí, turma? De manhã cedinho aqui. Como vocês podem ver. Top demais. E, galera. Já tem um ali, ó. Olha, olha. Rapaz, ela é fundo demais, turma. Olha onde ela tá. Eu botei ela ali, galera, ó. Olha ali, ó. Coloquei ela ali, ó. Tinha uma daquela pedra ali, ó. Olha aqui onde já tá correndo a boia aqui, galera. Rapaz, turma. Chega que a... Escorrega naquela lombada aqui. Chega com jeito. Aqui. E agora, turma? Rapaz. Eu não vou entrar com o celular, não. Porque o celularzinho aqui já apertei uma boca. Tive que arrancar uma boca. Ele só tá com uma boca agora. Pra eu entrar com o celular. Tá difícil, viu, turma? Mas eu vou jogar uma pedra aqui pra vocês verem a carreira. Eu vou ter que nadar de qualquer jeito. Pera aí. Misericórdia. Um torrão. Ó. Correu, não. Mas saiu uma corre... Uma carreira terrível. Não é que eu cheguei aqui. Não sei se você deu pra registrar pra vocês aí. Mas eu vou entrar agora. Vou entrar pra eu tirar logo essa. Tem outra aqui. Olha outra ali, ó. Ó. Deixa eu ver. Tá meio escuro o celular. Tá ali, ó. Uma ali. E a outra tá aqui. Vou entrar agora, galera. Vamos lá. Ô, galera. Eu na agonia puxei. Era pra eu ferrar. Ele não tava bem ferrado. Escapulir. Olha pra aqui, galera. Foi na golosa. Escapulir. Que pena. Mas eu acho que deu pra vocês verem ele arrastando, né? No que ele saiu arrastando assim, ó. Era pra eu ferrar ele. Mas ele não tava ferrado ainda. Mas deu um estombo legal ainda em mim. A minha mãe escapulir. Olha pra aí. Bora ver as outras. Mexeu, viu? Cheguei aqui perto. Ela me mexeu. Essa tá aqui, ó. Eu cheguei perto, ó. Olha. Olha. Vocês tão vendo? Ó. Ó. Ave Maria. Que coisa triste. Que misericórdia. Olha o que pegou, galera. Enganchou tudo. Aí, ó. Pra galera pescadores aí, ó. De cagado. Tô pegando o cagado aqui. Misericórdia, viu? Olha o tamanho desse. Isso é bruto, viu? Vai dar trabalho aqui pra tirar o cagado. Rapaz. Tô crente que é uma traíra. Uma trairona bruta. Esse cara, outra traíra escapuleu por aí. E vem o quê? Um cagado aí, ó. Aí, Nailson. Mais um cagado aqui, ó. Para você aí. Um cagado pra Nailson aí do canal Atalho de Pescadores aí, ó. Mais um belo cagado aí, ó. Top demais, turma. Agora vai dar trabalho pra tirar aí, ó. Pescadores de cagado do Brasil aí, ó. Mais um cagado aí, ó. Misericórdia. Eu vou tirar aqui e vou soltar ele. Engachou? Engachou. E foi-se embora. Vai perturbar outro pescador mais tarde aí, ó. Mais um cagado, galera. E, ó. Não esquece, não. Deixa aquele like aí, ó. Deixa aquele like. Não custa nada pra você. Deixa o like aí. Que fortalece muito o canal aí. E quem não é inscrito, se inscreve. Continua. Vou manter mais um aqui, ó. Rapaz, eu tô ouvindo. Por que eu tô achando a pouco? A quantidade de anzol aqui. Será que alguém passou aqui? E deu uma desperta pro meu lado. Enquanto não peguei nada. Olha. Pescaria tá boa, né? É isso que vale. Ó. Daqui tava debaixo de uma pedra. Ó. Nada, galera. O dali eu vim mexer, viu? O dali eu vim mexer. Bora lá ver? Turma, tem esse aqui. Olha, olha. Olha, galera. Olha, galera. E tem outro ali, ó. Vamos ver esse lugar aí. Deixar a sondagem. Vai pra não desgarrar. Olha. 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 Olha aí, galera. Olha a marruca. Olha a marruca, galera. Olha. Mais uma, turma, aqui, ó. A outra escapuliu. Mas tá contando. Aqui uma. Agora, vou pegar aquele dali, viu? Pegar aquele dali. Tive que largar a sandália. As boias que eu tava carregando aqui, ó. Continua, turma. O daqui tá no zero, viu? Puxei, tava embaixo dos garranchos ali, tá no zero. É bom usar um zanzol fininho, galera. Meu zanzol não é muito fino, não. Vou trocar esse zanzol por um zanzol mais fininho aqui, viu? E aí, galera? Tem um aqui e outro ali, ó. Mais dois aqui. Aí, tem o pessoal que chegou aí, galera. Me escuinhamou na outra pescada que eu fiz. Ah, rapaz, deu umas caíras. Eita, quanta pedra. Jesus. Me escuinhamou. Porque disse que eu não tinha um barco. Rapaz, não é todo mundo que tem condições de ter um barco, não, galera. Preciso escuinhamar a pessoa. Por isso, não. Rapaz, daqui pegou alguma coisa grande, ó. Olha o que aconteceu com o castrou. Ó. Eita. Eita. Põe pros peitos, põe pros peitos. Como eu tava falando, não é todo mundo que tem condições de ter um barco, não, né? Aí o pessoal escuinhamam os outros mordidos. Estranho. Ó, será que eu vou ter que mergulhar? É, galera. Por incrível que pareça, tá debaixo de uma pedra. Aqui, ó. Debaixo O que for Tá embaixo de uma pedra. Vou tirar, ó. Acho que ele de lá, ó. Tá andando, ó. Tá, hein? Tá mexendo. O daqui eu vou ter que mergulhar, viu? Vou botar o celular aqui fora. Não tem jeito, não. Vou ter que mergulhar aqui pra tirar isso e vou tirar aquele de lá, viu, galera? Olha, eu vou deixar esse daqui por último e vou logo naquele lá. Continua. Aí, galera, que ele tá num lugar bem fundo, viu? Vou ter que nadar. Não dá pra eu tirar com o celular. Vou pegar aquele ali. Onde tem um, galera, ó. Rapaz, anda demais. Parece que tem outro ali, ó. Não sei. Não me engano, mas acho que é um ali. Aí, galera, porque não amarra em um piquete ou em um mato. Galera, a bondade da boia que o peixe pega é fisgado e carrega pra qualquer lugar, né? Já se ele tiver com olha olha tem alguma coisa ali, viu? Se tiver com um piquete ela vai forçar. O peixe vai forçar no que ele vai forçando acaba rompendo a linha. Dependendo do tamanho do peixe. Se for um peixe bem grande. Agora, se não for se tiver com a boia ele vai passear. Ah, misericórdia, né? Hoje é dia. Hoje é dia. Ó Mais um, galera. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Bom, vou soltar ele aqui. Vou dar uma pausa e vou soltar ele aqui, viu? Ó Maior do que ele. Calma. Tá aqui, galera. Vai pra carinha dele. Vou tirar uma fotinha dele aqui. Pá Tirei a foto. Esse é menorzinho. Mas tem força. Tá horrível aqui. Eu vou soltar ele pra você ver as carreiras. Vai, 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 vai. E foi-se embora. Mais um cagado para a pescaria. Misericórdia, viu? Vai perturbar outro pescador. Vamos ver as boias agora. Bora lá, galera. Oi, ali. Aqui, galera. Aquele aqui tá no meio, ó. Mais um, ó. Tá bem fisgadinha ela. No caçote, tá vendo? Mais uma, galera. Ó, o frito tá garantido. Ó, tem que buscar aquela lá. Aquela lá, tá andando também. Tá lá longe, tá andando. Vou deixar o celular aqui. E vai lá. Pronto, galera. Finalzinho de pescada. Fui, andei até lá embaixo. Peguei. Tinha uma traíra. E no de baixo da pedra tinha outra traíra. Ou seja, pegou... Quatro traíras boas, galera. O frito foi garantido aí. Graças a Deus. Tá vendo? Quatro traíras boas. Fora. Uma que escapuliu. E dois cagados. Misericórdia, viu? Dois cagados atrapalhando a vida da gente. Mas todos foram soltos, viu, galera? Todos cagadosinhos foram soltos. Graças a Deus. Pescaria top aí. Muito lucrativa. Peixinhos lindos aí. Vai dar um frito maravilhoso. Galera, na descrição do vídeo eu vou deixar outra pescada top de boia aí. E outras pescadas sensacionais pra você assistir. Só coisa boa aí. Armadinha, tudo de bom. Você vai encontrar aqui no canal, viu, galera? Turma, quem gostou não esquece não. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Se inscreve nesse sincronizinho redondo que vai aparecer aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, turma. E até a próxima.